O planeta Terra é um verdadeiro oásis azul, com sua abundante água líquida que cobre aproximadamente 71% de sua superfície. A diversidade biológica do planeta Terra é impressionante, abrigando milhões de espécies únicas, desde as minúsculas bactérias até as majestosas baleias azuis. A atmosfera terrestre é uma fina camada de gases que nos protege, mantendo a temperatura ideal para a vida e filtrando a radiação nociva do Sol. A Terra é um lugar de paisagens incríveis, com suas montanhas majestosas, extensas florestas, vastos oceanos e imponentes desertos. Nosso planeta possui um ciclo natural de recursos, como o ciclo da água e o ciclo do carbono, que sustentam e mantêm a vida em equilíbrio. A Terra é o único planeta conhecido até agora que abriga a vida em toda a sua diversidade, tornando-se um lugar verdadeiramente especial no Universo. Preservar e proteger o nosso planeta é essencial para garantir um futuro sustentável para as gerações futuras, promovendo o cuidado com o meio ambiente e a conscientização sobre a importância da conservação dos recursos naturais. O que é isso? O que é isso?